Final de mês, é assim mesmo. A gente tá perto. Falou, telinha, boa noite. O que mais? Cara... Ahn... É, final do mês, todo mundo pobre. Cheio de div, né? Começo de mês vem os subs. Bastante subs. Teve bastante subs já hoje. 21 subs, bastante coisa. Peraí que eu voltei aqui pro jogo, tô meio perdida. Aquele rolê ali é o outro. Não faça isso, cara. Caraca, o jogo quer me dar dica. Peguei os três, são esses? Não, são quatro. Não são três. Eu vou te falar o nome dos três de novo. Manda onde? Pode mandar no Face, manda lá no grupo dos subs, ou dos moderadores. Cadê? Não são três não, são quatro. Falta eu? Ah, o Bruno aí, ó. É o Jonathan Lima 5, o Bruno, o Alken, e os dois lá do primeiro. Se são quatro, eu peguei três, porque você disse que são três. Foi mal, são quatro. Não somos os únicos interessados na matriz. Eu não sei se eu falei três, são quatro. Não sei, eu falei isso? Eu não sei. Já vasculhamos a matriz inteira, amigão. Essa é a última parada. Se a chave pra Tana... São quatro, Nicolas. São quatro ganhadores. Dois de cada. Dois dos subs e dois dos viewers. Ó, vou te falar de novo. Vamos lá. Ó. O dos subs é o Jonathan Lima 5 e o Bruno Alken. Cadê? Pera, como é que eu vou nesse sorteio aqui? O outro é Alien Cria da Ryu e OG da Underline SSS. São esses. São esses daí. Não sei, Jonathan. Se for real, tem que estar aqui. E se não for, talvez a Z tenha um parafuso solto. Pronto. Esses são os sorteios de agora. Não, eu não achei Mandalorian. Não vi. As coisas estão paradas. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É... Ponto de habilidade. Eu acho que tava pensando de me tapar dois. Realizo um ataque diretório e eu soltar o Y. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gosta, eu achei a primeira temporada. O que é isso? Mano, eu lembrei agora de um bagulho. Eu tava, esse negócio de comprar coisa cara Eu fui comprar Um negócio, um acessório pra cozinha Na Shopee E na Shopee era 30 reais Eu fui olhar no Mercado Livre e estava 90 reais 90 reais Eu fiquei tipo, mano Puta que pariu, cara E tipo, era um acessório simples De segurar um bagulho Que tinha um potezinho Mano, era 30 reais E não pagava frete na Shopee Mano, é bizarro, mano É bizarro Mas como pensou no frete O valor, não, não pagava frete Não pagava frete Não pagava, mano Então é, mano É surreal, cara É surreal E tipo assim, é Mercado Livre, tá ligado? Mercado Livre você encontra coisa de 1,50 até coisa de 3 milhões de reais Vai ter eles vendendo carro no Mercado Livre Então, eu fiquei assustada, mano Tá ligado? Eu fiquei assustada, mano Sei lá Meu amigo vai me dar uma conta com a Remake O Voldemort tá na Clara agora Mas só tem ela na conta dele? Olha a cara de mal do BD Vini, para de dar spoiler, Vini Não, ele pegou ela no banner Sim, ele tem outro boneco Ah Deixa eu... Não antecipa as coisas, Vini Tá falando as coisas que vai acontecer antes de eu jogar, carai Oxi Mistolas, tá organizando a real? Tamo, tamo sim Pegamos terça, quarta e quinta Aí hoje lançou esse jogo Boas-vindas a Tana, Loh A mulher É maravilhosa Me lembra de não te deixar nomear o próximo planeta que a gente encontrar Olha que dublagem alta Também não gostou de mim no começo Eu ainda não decidi A Brónia está lá Olha ela É difícil acreditar que esse paraíso estava escondido do outro lado do abismo Vem cá Eu vou te mostrar uma coisa Nossa, Starfield O renomado cavaleiro Jedi Deganguera vai me guiar por um mundo desconhecido? Como eu poderia recusar? Sem sua orientação, eu nunca teria chegado aqui inteiro Lá? Cuidado, hein? Tá feliz, me ruim Ou vão acabar pensando que você aprendeu a ser humilde Ih, chamou de dissumir Tem hormônios e Brónia Logo, minhas duas favoritas Quem que tem hormônio? O Redfall libera amanhã às nove no BR? Não Pera Amanhã é que horas, homem? Um de maio? Amanhã é um de maio? Tu tá doido? Que porra é essa? Mulher, ainda tem o dia 29 e o dia 30 Calma Ainda existe o dia 29 e o dia 30 pra ser vivido, Evelyn Eu não sei se você tá esquecendo Ainda tem o sábado e o domingo? Não, não, tem dia 30 Tu já viveu até o sábado? Caraca, você é um viajante do futuro? De vez em quando aparece uns viajantes do futuro Aqui na live Tu não viveu até o sábado ainda, mulher Teu sábado começou agora Tá, mas ele abre dia 1 às 9 horas da noite? Putz, aí é foda, meu Dia 1 é segunda-feira, segunda-feira no stream Não, pô Abril vai até o dia 30, cara Não Não Eve, o único mês que vai até o dia 29 é fevereiro Não Caraca, velho Que loucura Não Dia do pagamento eu sou assim também Pra mim o mês já acabou Não Não Os meses, ou eles tem 30 ou 31 dias O 29 é fevereiro É, e aí ano bissexto Porque normalmente é só 28 mesmo O dia 29 não tem muito não É raro Mas não, mulher Tem um dia 30 pra ser vivido ainda Tem um sábado e um domingo pra ser vivido Tá, mas eu entendi Segunda-feira abre Segunda-feira às 9 Caralho, fodeu, velho Eu não sei se eu vou jogar Segunda-feira Segunda-feira é a minha folga, né, mano E eu tenho uns rolei aí pra fazer Mas obrigada pela informação Era brincadeira Troca o dia da folga Vou pensar Não, eu vou pensar porque Eu acho que eu ia tentar marcar Sexta-feira pra fazer minha raiz Com o Elias E aí eu não streamava Eu ligava live tarde Minha mãe nasceu no dia 29 de fevereiro Só fica um dia Só que fica com um dia Março A sua mãe, ela tem atualmente 9 anos, né Segunda-dia do trabalhador Nossa, verdade, né Segunda-dia do trabalhador Aí dia 2 você consegue É, dia 2 eu consigo jogar com o Baizu Consigo não Porque eu não vou estar jogando Redfall Que mãe jovem Caralho, velho É uma velha de 9 anos Verdade Caraca, não Sua mãe não é velha Desculpa Meu Deus, perdoe Desculpa, por favor Ela tem 43 A minha também A minha tem uns 44 Também Elas não são velhas Não Desculpa, velho Eu só li Eu não pensei Caralho, que maldade Não, perdão, cara Desculpa Meu Deus, que horrível Streamer insulta a mãe de Vera Você foi muito maldosa Eu li, eu não pensei Não, foi mal Eu não pensei Ai, que ódio Eu vou até pegar meu miojo Desculpa Desculpa, pelo amor de Deus Você vai fazer live na segunda? Não sei Eu aviso vocês Porque eu tenho outros bagulho pra resolver E eu queria vir nessa Ô, dona Denise Pô, mas minha mãe também Minha mãe tem essa idade Minha mãe me teve com 18 anos É que eu não sei a idade da minha mãe Alguém faz os cálculos aí 18 mais 27 Tá quanto? 45 É 45? Caralho Fiz mais rápido do que vocês, viu? É, minha mãe tem 45 Minha mãe me teve com 25 É, minha mãe teve com 18 Meu pai é mais velho Se eu não me engano O meu pai tá quase fazendo 50 anos Meu pai lá Que é parecido com o ator do The Last of Us Do Mandalorian Eu vou pegar meu miojo É, minha mãe também Porque eu não me engano Tchau Eu vou pegar meu amor de Deus E aí E aí E aí Mano Eu quero deixar aqui a minha nota de repúdio ao som Porque o Daniel está dormindo Eu não sei como ele está conseguindo dormir com a minha porta aberta E quanto mais eu tento Quanto menos eu tento fazer barulho Quando eu faço as minhas coisas e não é para acordar ele Mais barulho eu faço Eu não sei como que eu consigo fazer isso Dia 1º de maio é o dia do trabalhador Ou seja, era para todos os trabalhadores Trabalharem Mas tipo, fecha tudo e ninguém trabalha O feriado deveria se chamar dia dos vagabundos Porque aí ninguém ia trabalhar Vai trabalhar lá, Samuel Tá reclamando? Trabalha tu Estão me distribuindo algum psicodélico nessa live? Não, a galera da minha stream é assim, mano É só você ir trabalhar, linda Vai lá Ninguém está reclamando, não Você não quer trabalhar? Trabalha Ah, lembrei Caramba Eu juro Eu não fiz mal Meu abdômen Desculpa, mano Mano, eu tinha mandado ele trabalhar E me veio um lapso de memória Do fato dele ter perdido o emprego assim, ó Ele não tem emprego Tadinho, cara Não, desculpa, cara Caralho, mano Hoje eu estou horrível Eu peço perdão Você me perdoa Eu não Não, eu juro que eu mandei você trabalhar Eu não tinha lembrado do fato de você ter perdido o seu emprego Eu juro, por Deus Eu me toquei depois Eu me toquei depois, velho Eu me... Eu juro Eu me toquei depois Depois eu falei Ah, hum Puta que vai Ai, coitado, cara Nossa, coitado, mano Desculpa Eu não tinha me tocado Ó, vamos mudar de assunto Antes que eu humilhe mais alguma pessoa na minha stream Olha que bonitinho o meu pratinho de biojo Fofo, né? Ele tem uma tampa Mas eu não uso a tampa Você sabia que os gregos consideravam órgão genital fálico ereto como algo bestial, burro e que viam como controlado e sábio o mesmo órgão flácido e mole? Um exemplo é a estátua do Davi Óbvio Óbvio Nossa, Narida 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 Do céu, Narida Narida, meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Nossa Nossa, nossa Gente, o que que é isso? Pera, eu tô no lugar errado? Nossa, eu vou, vai queimar minha retina Meu, o que que Não, eu me desconectei completamente do jogo, cara Foi clara demais Ai, gente, que óbvio Vamos construir o templo aqui Vamos Sim Ó como tá frio Exatamente o que eu pensei Mua, é rabató Acabei de pegar o chininho, tô feliz Ai, a raposinha, eu queria ela, né? Eu não sei mais falar português Sei lá, o que tu diz Não, nada Nada, não Deixa eu pra lá É simplesmente maravilhoso Deixa eu ver Sim, é perfeito Bonito mesmo Santari, eu conheço a galáxia E tem muitos mundos que a luz do Jedi não alcança Hum, louco Vou pedir ao conselho pra treinar iniciados aqui Eu tô indo, um negócio de escuro Mas pode ser muito difícil de chegar E se alguma coisa desse errado? O nosso templo vai ser o bastião da ordem Aqui na fronteira da galáxia O abismo bloqueia as comunicações O abismo bloqueia as comunicações Vamos ter que convidar um membro do conselho Jedi pra visitar pessoalmente Vai trabalhar, Samuel? Ah Caralho, velho Não, eu fui muito maldosa, mano Mano, eu juro por Deus O pior é que eu não me toquei Peraí que eu vou comer um pouco do meu Meu ojo que ele tá muito quente O pior é que eu não percebi o que eu tinha falado Eu não percebi Eu me toquei depois Eu falei, caralho, velho Ele perdeu o trabalho Desculpa, Riuca Agora que eu fui ver que no calendário tá errado por algum motivo O calendário daqui de casa de abril vai até o dia 29 Foi mal, mas o Redfall Não, tá de boa, pô Tá tudo bem Pelo menos rendeu boas risadas O Redfall lança no Brasil antes do dia 2 de maio Ele lança dia 1 às 9 Não, não, obrigada, pô Obrigada, obrigada pela informação Fica tranquilo O calendário fake Mano, você chega pra pessoa que colocou esse calendário Você fala assim Mano, faz assim, ó Faz assim Mano, isso é muito bom Você mostra o calendário e fala O que você tá achando de errado aqui? Vê se ela acha Se ela não achar Se a pessoa perguntar Fala, mas o que tem de errado? Eu falo assim, não Também não tem nada de errado, não Deixa a pessoa acreditar Deixa a pessoa acreditar Que o dia 30 não existe Mano, eu faria muito isso Mano, juro Se a pessoa não achasse Eu sou mais, ponto Se a pessoa não achasse Eu falaria Não, realmente não tem nada de errado, não Mano, a pessoa Sério, a pessoa ia ficar com aquilo na cabeça dela Ia ficar Caraca, o que aconteceu? Eu sou muito ruim, cara Mano, eu sou muito ruim Mano, eu sou ruim nesse ponto E o pior é que eu falo Tipo assim, não Só tava olhando Achei que eu tinha alguma coisa errada Mas não, né É, pois é Você ia alugar um triplex na cabeça das pessoas Sim Sim Sério Uhum Of, eu ia O melhor era ele perguntando Se vai até o dia 30 Agora eu aprendi a não confiar em calendário físico Tu não confia em nada, né mano Mano, sabe o que é o pior? É que Quando eu fui fazer o meu calendário de abril Eu baixei um calendário Que ele tava com o nome de 2023 Porque eu baixo na internet Eu faço Meio que o esboço do calendário E a minha A minha ilustradora pega tudo que eu Ela copia e bota num calendário bonitinho Com arte legal E eu baixei um calendário da internet No mesmo lugar que eu sempre baixo Com o nome de calendário de 2023 abril Só que era o calendário de 2022 E a aposta não finalizaram Verdade, né? Tem que finalizar a aposta Cadê? Eu finalizo aqui Ainda bem que você lembrou Aqui Não, não sucateou a nave, né? Ah, mas a gente não encontrou a nave ainda Não, é Não, a gente não encontrou a nave ainda A gente não encontrou a nave ainda, justo? Não, não encontrou a nave ainda Ele falou que ia consertar a nave Mas a gente tá parado aqui na cidade ainda Não, não vimos ainda Enfim, mas aí Eu, literalmente Quando eu fui comparar Eu peguei o calendário Outro calendário de 2023 de abril E eu peguei o do ano passado Eu fiquei Por que que esse calendário Tá com o nome de 2023 Sendo que ele é de 2022? Aí eu fui lá e cozei o resto O resto E eu não ia ajeitar Se vocês do Chaxão tivessem falado Porque eu falei Pô O O Vai ser foda Porque o Overwatch O dia 11 cai numa segunda E aí vocês Mas é terça? E eu fiquei Não Tem uma coisa errada aqui Entendeu? Aí eu falei Tem uma coisa errada aqui Aí quando eu fui olhar o calendário Aí tava errado o bagulho Entendeu? Aí foi aí que eu vi Eu falei Caraca, mas eu baixei o calendário Bugou Então nem na internet Confia não Os calendários ainda Alguém sabe que arma Eu uso pra Cilly Normalmente os bonecos Eles ficam É recomendado O primeiro que aparece Não? O primeiro que aparece Pro seu personagem Quando você seleciona a arma Eu pelo menos acho que é assim Não é não? Estão lá dentro Há horas Membros do conselho Não são conhecidos Por tomar decisões Apressadas Especialmente o mestre Meu duelo Com os Gendai Não durou tudo isso O símbolo transformável Da esta é boa Aí ó Seja paciente Paciência não é muito Meu forte Bom, se você vai ensinar Crianças É melhor começar a aprender Hum? Toma Eu tenho fé em você E o conselho Também tem Confia Eles vão fazer A coisa certa O que que foi? Eita Avise os outros Estamos sob ataque Estou comendo Me oito Com mazer E batata Esmael Mara o sabre dele Amarelo Você não está aqui Você não deveria estar aqui Eu? Me solta Eu não estou segurando Por favor O cara Deixaram ele preso O sabre de luz Caralho Que bonito Nossa Nossa Que lindo Então tem outro Jedi Vivo Eu não sei Por que Mas em jogos Eu prefiro morar Em planetas Oxidos Que em planetas Passivos Ai Aprecio Menina Mas Prenderam ele Foi a galera Que chegou lá Que prendeu ele Meu Deus Meu Deus A A asma Mônica Eu vi Viu Calvo Calcastes E você deve ser Luke está vivo Nessa época Aham Eu vi O ver O Lorde Seath Corrompeu a República Transformou ela Num Império É Menina Eles destruíram A Ordem Estão caçando Os poucos De nós Que sobraram Ele perdeu O braço Podemos enfrentá-los Ou só está De lado Eu não entendi Eu não tenho perspectiva Perdeu né Ah Tá bonitinho O braço dele Bom Achei que ia sair Sangue Bonito Ah Ele é bonito Né Sim Estou de volta Que raça 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 Você está na frente Do braço Ah Eu estou na frente Do braço Como veio parar Aqui Fomos invadidos Eu os mantive longe O quanto eu consegui Mas Tinham muitos deles A batalha Foi terrível Mas não fomos derrotados Ainda não Não Até o conselho Jedi Dar a ordem Para abandonar Tannalor E se recusar A contra-atacar Eles desistiram Sim Era minha Descoberta Meu lar E esperavam Que eu acima De tudo Me recusei A obedecer E fui traído Por quem eu mais confiava Não, para Sim, Evil Está bem Meio ruinzinho Homem não faz isso Não precisa disso Não O que você fez? Babado Babado Já dava para ver Que ele já estava Meio Babado Não é Não é É só isso Assustado O que você fez? Opa e sorte Mísero Aquela ordem Maldita vai se arrepender De ter me caído De abandonar Tannalor Toma Mas que fato Patético Posso sentir seu medo Posso sentir seu medo Me ajudar Amigo Eu não vou ser aprisionado De novo Porque o vilão É sempre um gostoso Sempre Osa mesmo Me desafiar Aham É mulher Não tem mais ninguém Não Cara Me lembro Virgil Não é possível Eu devia saber Que você honraria Seu juramento Ele vai fugir Espera Não Virgil Lembra o Viego também Que isso Que isso A chave Para Tannalor Será que a Kri Quis dizer Tegan Como ela confiou Tannalor A alguém Como ele Parece o Varus Também Mano Ué Cadê o Rasgão No céu Espera Onde é que eu vou agora? Me perdi Sai falta de sol Eu mesma Tannalor Deveria ter nos aproximado Mas apenas Dividiu a nossa ordem O conselho Pode ter desistido Mas eu sei Quem você é De verdade Degan Mesmo que você Mesmo Tenha esquecido Ela confiava Tanto nele Pelo menos Não teve que vê-lo Sucumbir ao lado sombrio É Porque a mulher Foi você que fez isso Ou pediu O miojo Eu fiz Com o nugget No caso Foi o air fryer Que fez os nuggets E tal Como assim? Não é uma vista ruim Né amigão Pensando se o gris E o bori Já consertaram amantes Aí ó A nave Ela pediu Eu sou empregada Meu Deus Eu bati na pedra Como assim? Pedir Miojo 1h38 da manhã É que Pra mim Não são 1h38 Tá ligado? Pra mim São 9h da noite Prefiro Miojo de carne Estão Desacreditando Seus talentos culinários Pô Eu sei fazer lasanha Macarronado Eu sei fazer pizza Tô bem italiana Tem hora pra comer miojo? Não sei Também acho que não Mas Tá onde? Eu tô em São Paulo Mas é que meu horário é trocado Meu horário é trocado Lady Gaga Você gostou? Calzone também Mas é que calzone é pizza Tô fechada É o Meu horário é trocado Então tipo Se fosse num Num horário comum Esse Seria o horário do meu jantar Tá ligado? É Olha o meu moletom Eu sou da Alaska Ravioli Nunca tentei fazer não Não é seu horário Que é trocado É de todos nós Entendi Hum Ah, sei lá Tem maior tempo Que eu não como miojo Deu vontade de comer Eu comei o miojo Já Deu vontade de fazer Aí eu fiz Não é que a bonitinha É muito fofa Comprei na Shopping Tipo Eu Eu como antes da live Eu almoço Quatro horas da tarde Eu almoço Quatro horas da tarde E eu vou começar A sentir fome Se não Seis horas depois Entendeu? Tá bem? Tô Já já deu E aí Eu fui com fome Pra fazer o miojo Mas é fofo E ele tem uma tampinha É bonitinho Eu tenho vários bowls aqui Mas aí eu vi esse na Shopping Eu falei Esse aqui eu vou comer meus miojos Queremos um cozinhando com a Ryuk Ah, se eu não tivesse vergonha Eu faria Porque dá pra fazer Tipo Agora que eu tenho Um bagulho pra conectar A câmera do celular Dá pra fazer A cor do seu sabre É de quem traiu os Jedi Se arrependeu do que fez Eu E aí eu Como era aquela mulher dos bichos? Não, o Daniel O Daniel adora pescar em todos os jogos Poderíamos ver esse conteúdo Ah, eu tenho vergonha Eu não tenho vergonha Não vamos conseguir tirar essa mancha da água Não sem ajuda Mas dá pra fazer Que tem um bagulho lá agora Não, eu mudei pro rosa Eu tô usando o sabre rosa agora Eu tava usando o roxo O Devil O primeiro jogou o zinho amarelo Eu tava usando o roncho Agora eu tô usando o roncho Acho que encontramos nossa saída daqui É Tem que perder essa vergonha Você tem ideia As fontes que eu queria ver Ah, mas é que Como que Ah Mas é que a cozinha vive bagunçada Lá fora não tem muito espaço Aí é meio ruim Acho que se eu e o Daniel Se mudasse a gente fosse pra cozinha maior Eu me animaria mais de fazer É, eu tô usando o rosa Ah, o roxo é esse? Ah, tá Eu tô usando o rosa agora Eu mudei Eu mudei O rosa é outro rolê? Ah Mas eu só Daria pra fazer isso aqui em casa Quando fosse no dia Que a Débora viesse limpar aqui E eu fosse fazer direto Sabe É Mega É sim Ah Caneou a área do A área do bicho? Não Mas os tesouros não pegou Tinha tesouro lá? Eu não vi Na abertura do guarda Você podia sempre continuar falando Não liga pra bagunça Viraria bordão Ah Eu nem vi nada no sol Não peguei o bicho Onde foi que eu peguei o bicho? Vamos lá Fica aí, fia Um segundo É porque o nome desse pássaro é Nico Tá, mas o que que tem aqui? Não tem nada Mas não tem nada É, a Nico é esse pássaro O nome dele é Nico Só que é N-E-K-K-O Não N-E-E-K-O Agora ele achou algo Eu troco o meu nick Não tem problema Não tem informação de rosa, não? É que falaram Que o rosa só existe nesses jogos aqui Que o rosa não é algo canônico Falaram Não comentaram agora há pouco isso? Mas aí ele vai ficar aqui O rosa não existe não? É, então Abre Não quero deixar ela aqui Já falei que eu vi 11 temporadas de uma série Porque tinha esse ator Qual era? O rosa é pras gays? Ah, eu não queria usar Não queria usar o cavalinho branco Eu queria, sei lá, um colorido Olha esse vermelho Como ele é lindo Yuga tá aparecendo Tá transmitindo ao vivo da Sibéria Nossa, é que você não viu Quando eu tava de cabelo solto Que eu peguei meu cabelo E pujei pra frente Nossa, tava com um cabelão gigantesco Na frente Tava aparecendo que eu tava Era assim, assim Ah, é o rosa Ah, dá pra trocar? Não, mas coitado do bichinho aqui, né? Tadinho Eu não quero fazer isso com ele também Maldade, né? Não, amiga Volta aqui Não, amiga, volta aqui Não, amiga, volta aqui Não, amiga, volta aqui Já jogou Roblox? Não Não, não joguei não Ai, tem um rosa É difícil É difícil Decisão difícil Isabela Eu, eu acho que O amarelo é o quê? Thank you, tudo bem? É, tem laranja Reduz o tempo necessário Reduz o tempo necessário Reduz o tempo necessário para curar Cal recupera a vida adicional Ao usar um recipiente O medo de dois bloqueios Recarrega mais rápido A vida Amarelo são jedis rápidos E bons de luta Não tem amarelo Tem laranja Ah, mas tem amarelo aí Vou passar AD Mas eu espero, tá? Eu espero vocês saírem do AD Não falou que era jedi sentinela? O amarelo? Ah, mas o que significa jedi sentinela? Eu vou streamar até umas quatro Após a herda Após a queda da ordem jedi A caverna de Ilum se perdeu E os novos jedi precisaram Encontrar novas fontes de cristais Muitas delas envolveram Planetas extremamente quentes Que tornaram seus cristais Alaranjados Por consequência Esses sabres são conhecidos Por serem extremamente poderosos E fortes Quando bem usados Geralmente são usados Por sobreviventes Da queda dos jedi Não os vimos no cinema Entendi Tá, e tem três azuis lá Qual a diferença dos três azuis? Tem um azul Que é o azul padrão Aí tem um azul claro E tem um azul escuro Oxi Ô Quem? Cadê o bicho que tava me ajudando? Ela foi embora, né? Ah, não vem Ela ali? Não Esse aqui é tipo um verde escuro Bora, BD Vamos nos encontrar Na plataforma de pouso Os azuis É jedi Mais lutador Eles andam Todas as perninhas abertas Desengonçadas Ó Você volta pra cá O FS Vai pra um, cara Porque tá carregando Esse bagulhão Ih, alagou isso aqui tudo Isso aqui não tá vaca não Ó, peraí Deixa eu chegar aqui Ó, pra eu mostrar as cores que tem Calma Calma, jogo Não precisa morrer Ou mais comum na franquia O azul é associado ao Jedi Guardião Os guerreiros Especializados em combate Que domina os lutos da Sapra 2 A Galicia é associada ao Corazor Proteção Justiça e intelecto Salve de luz Obi-Wan Kenobi E Anakin Você vê as expectações pra rodar A Redfall no PC Tá pesado Tá pesadão Não vi, Meli Mas aquele gráfico que eu vi no trailer Parecia tá bem pesado mesmo Ó o nome do jogo Exclamação jogo, amiga Eu tô feliz Já dele ter no Xbox Pass, velho Porque eu gastei 300 reais nesse jogo aqui Ó, deixa eu entrar aqui Eu já achei Tá tendo uma guerra lá fora Mas eu já vou Não vai ter no xCloud Aí eu não tô sabendo De falar no xCloud No Cloud Gaming Amém Tem? Eu não sei se tem não Ó, aqui ó Tá vendo? Tem o azul O verde O roxo Amarelo Ciano Magenta Índigo Laranja E branco Tem um episódio no Star Wars Vision Que fala sobre a Forja dos Sabres Sei que não é canon E que são várias histórias diferentes Mas nesse episódio Os sabres que o Ferreiro faz São sem cor E quem E com tamanho definido Ele só ganha cor e tamanho De acordo com a relação do portador Com a energia da força Eu gostei muito mais dessa definição Eu também É uma definição muito mais foda Bom, são essas daqui que tem Branco é quando o cristal vermelho É purificado O resto eu nunca vi É, lembra Demon Slayer Não é verdade Lembra Demon Slayer Sim, aí o laranja O laranja é esse daí Que fica laranjado Esse índigo é o quê? Mas é assim mesmo O cristal ele meio que escolhe E chama o Jedi Ah, é assim Mas não é exatamente Do jeito que ela falou, né Não tem índigo É só o do jogo Meu Deus Tá, então o índigo E o rosa não existe E o ciano Índigo representa um Jedi Que teve contato Tanto com as trevas Quanto com a bondade Não é canônico Esse ciano Ele também não é canônico Tem umas três cores só O jogo tem Se eu não me engano Então essas três cores aqui O ciano O magento E o índigo São do jogo É meio que assim Sim Ah, tá Eu acho o laranja Muito bonito também O laranja não é o amarelo O laranja também Mas eu acho o amarelo Mais foda Amarelo é muito diferente Não, o roxo tá aqui, pô O roxo tá aqui O roxo tá aqui sim, ó O vermelho não O roxo tá Engraçado que o roxo Só é cânon Porque o Samuel E o Jackson Queria se destacar Na cena Pra ele poder Se achar o assassino Sério? Vamos parar O Raul era imperial Tinha isso também, né Aí O dos Sith são vermelhos Porque ele corrompe um cristal E ele meio que sangra Ah, entendi Eu achei que era Porque era a cor favorita dele Eu nunca vi muito Tipo assim Quando eu era mais nova Star Wars Mas eu sempre achei Eu sempre ficava muito vidrada No sabre roxo Ele era muito bonito Chamava muita atenção Roxo foi pedido Pelo Samuel Sim, roxo só existe Porque o Samuel pediu Pra ter o sabre roxo Sim, só porque até agora Só ele tem o sabre roxo Não é, pô Não tem uma mulher Que tem um sabre roxo? Ele não conhece Star Wars Ele escolheu roxo Por pura preferência Não, pô Samuel, você me deu Star Wars Tem uma mulher Que tem um sabre roxo também Não tem? Eu lembro dela Uma mulher Que tem uns negoção Aqui na cabeça? Uns negoção grandão É redondo? Tipo Não tem Ela O dela não é roxo? Só o Samuel tem O dela é branco? Não Não é o da Soca Não sei se é o da Soca É de filme antigo Não é de coisa recente Eu lembro de uma mulher Usando Nos filmes antigos Então acho que eu tô doida Ah, tá bom então Eu lembro nos filmes antigos De ter uma mulher Que tinha um sabre roxo Eu acho que eu tô doida Ah, tá aqui o bagulho no céu O negócio tinha sumido O céu é tão grande Ela usava duas espadas Ela era a única É, eu acho que eu lembro dela Porque ela usava Ela tinha alguma coisa específica Acho que era isso Achei outro Com sabre roxo Aquele primeiro Jedi Que o Anakin mata Pra salvar o O Papatim O líder do Jedi Pera, eu vim daqui, né Como que eu volto pra nave? O sabre roxo geralmente caracteriza usuários Que fazem parte do lado sombrio Da força por um tempo Mas acabaram Passando pro lado luminoso Eu tô meio perdido A nave tava ali, gente Gente, a nave tava ali O tempo todo Só você não viu A nave tava aqui O tempo todo Mas a Ryuga tava falando de outro Eu devo ter me confundido Não é isso não, galera Vocês são atrasados nas cores Eita Eu acho que ela não foi sucateada não, rapaziada Vamos ver Pera, calma Não sei se sucatearam Ela é muito fofa Ai, que susto, mano É, eu acho que a nave Eu acho que tá tudo bem com a nave Eu dormi por algumas horas Porque o BD ficou rosa Porque é uma menininha agora Uma menininha linda Eu dei uma enfeitada nele É abizinho Ela é uma nova mulher Meninos também podem usar rosa Não podem, não pode Não, ele já vem assim É um personagem Você muda roupa, cabelo É só uma ideia Mas eu acho que esse parece ser um lugar Que poderia ser chamado de lar É É, poderia ser um lar Tira a pata daí, maluco Tá bom Eu vou voltar lá pra cantina A igreja Precisamos de um piloto de verdade É, eu não sei Tipo Você tá mandando bem sozinha Quer dizer Você podia limpar a trama de Podoli De vez em quando Não conhecemos amantes que nem você Ninguém conhece Coitado Vai tirar o cara do sossego dele Olha Sem me desculpa O meu auge já passou, viu Eu não consigo nem segurar as cartas direito Coitado, mano Eu sei que as coisas não são mais como eram Mas Não sei se eu consigo sem você Sabe o sabre Sacrifício não Crucifixo O que é que tem? Quanto tempo você passou Desde o primeiro jogo? Boa pergunta Não, eu não sei a lore dele Créditos fáceis Boa E aí, topa? Ele todo felizindo Ele queria que o cara ficasse Ai Por favor Cinco anos aí, ó Pra quem a gente ama Se alguém conhece o mundo Jedi perdido É a série Jedi Ahá Já tava na hora de você visitar aquela mulher Assim que eu gosto Muito bem Eu vou lá fazer alguma coisa Pra gente comer antes de ir Se não é nave É, eu tenho que fechar o... O bagulho Eu vou fechar Boas vindas de volta ao posto avançado Não se esqueça de visitar a doma Com os minerais raros que encontrar E de plantar sementes no jardim do telhado Cal pode encontrar novos habitantes Que podem ajudar a melhorar o posto A loja de zino Andar superior do bar Agora é acessível O disco da Alta República encontrado Por toda a galácia Pode ser gastos aqui No jardim do telhado Agora o bar não é acessível Ah, tá, eu já ia falar É, eu não sei que bar é esse não, mano Tá, gente A nave está tudo bem Entendeu? Parabéns aí Pera aí Cadê? Palpite Escolher resultado Os bichos vão sucatear a nave? Não Eles não sucatearam Vamos concluir o palpite Parabéns aí Quem ficou trilionário Não tá nada bem Parabéns aí Quem ficou trilionário E eu queria sair da nave Eu posso sair da nave? É a primeira vez Que o clichê do Star Wars Não foi concluído Não, é O BD1 é o Jean O Jean já tinha visto o jogo Ele apostou Ele é um safado Ele apostou já sabendo Que o bagulho não vai Quando o Kylo Foi sangrar no cristal O cristal quebrou E criou um vazamento de luz Ele aproveitou Pra fazer as laterais Entendi O Jean é um safado Não, vou expor sim Porque você é um safado Você tá ganhando dinheiro Em cima de algo Que você já sabia O que eu tenho Inglesinho Ah, não tem nada de muito não Mulher, de onde que apareceu Esse bicho aqui do nada Dentro da tua casa? Você tem provas De que ele fez isso? Sim, porque ele tá falando Aonde eu tenho que ir Quando eu não sei Onde é que eu tenho que ir Porque ele já viu o jogo Ele tá jogando É o jogo preferido dele Ele fala desse jogo Tem desde que foi anunciado Mas o vidente já não faz isso Ganha dinheiro vendo o futuro Ele não viu o futuro Ele já tinha visto isso Eu encontrei na realidade Esse robô tá me lembrando Na geladeira do jogo soviético Sim, lembra Ela tem muita personalidade, né Boa pergunta Onde que eu salvo o jogo? Que eu vejo o slot do jogo salvo Pera, o que que é isso? Ah, é no Na orelhinha dele Isso aqui o que que é? Ah, é a caixinha da cabeça Aqui é a perninha dele Eu consigo comprar A perninha Pô, é mas a perninha Não muda nada Mas não Onde eu medito Eu consigo selecionar O slot de save O que eu acho Que eu vou jogar Mais uns 40 minutos E vou fazer as deles Do Genshin e do Honkai Pode ser útil Uma decisão sábia Isso vai ser útil Não vai perninha dele Eu não confio em autosave Não, mano Preciso salvar o jogo Não rola Sabre, azul, honra Verde, sabedoria Amarelo, sentinela Laranja de dais sombrios Branco, purificação E preto é um mistério What the fuck Eu também não é Então eu não posso jogar jogo Falou, nerdendo, boa noite Eu não posso jogar jogo Com autosave, velho Não existe isso Eu vou enlouquecer Se isso acontecer Jardim no telhado Corte, floresta especial Blá, 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 blá Aposto que conseguiria Plantar um jardim aqui Se tivesse Mulher, você é muito Ultrapassada Ah, tá Beleza Vamos tentar plantar As sementes que encontramos Mano Isso virou Stardew Valley Vai crescer bem aqui Olha ele plantando Olha aí Ele plantou Ele plantou É, foi isso Ah, tá Se é Stardew Valley Pera que eu vou pegar um boquê E pedir ele em namoro Entendi Deixa eu ir lá no círculo E tentar salvar É nóis, mano Porque Eu nem sei com quantas horas de jogo eu tô Acho que eu tô com as sete horas de jogo Jogo salvo Eu não confio nisso E agora Eu não consigo ver o slot Salvo Travou? Travou não, mano Não Eu quero Eu quero Não, não é possível Não Não é possível Oito horas Não Não, eu fiquei umas meia hora conversando Antes de esperando a galera chegar na live Não, cara Não bota fé Que não tem um slot pra salvar E tu tem que confiar no auto-servir do jogo Não existe isso, cara Não, pô Não existe isso, não Não Aqui não tem Aqui tem sair Não tem Não dá pra salvar aqui Não, mano Confiar em auto-save Não dá, mano Bom, não tem outra opção, né Eu acho Ali, ó Você não viu Isso aí? Salvou sim Não, isso aqui é o auto-save, amigo Não, não Isso aqui é o auto-save Eu não confio em auto-save Eu quero o meu slot Eu quero o meu slot de save Eu quero apertar no meu slot de save e salvar Não, eu não confio em auto-save, não Esse bagulho aí é do auto-save Não tem o slot de salvamento Eu acho que eles não fizeram isso Pra deixar o jogo com mais cara de souls-like E não ter o bagulho de você, sei lá Voltar e morrer Voltar onde você morreu E ficar voltando, tá ligado? No slot Não existe isso, mano Nossa, que bizarro, mano Eu trabalhei com programação de jogo Salvou sim Não, salvou Mas o problema é que eu não confio em auto-save Auto-save de jogo O tanto de 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 jogo que eu já perdi o save Porque eu não salvava e eu confiava no auto-save Quando eu vi olhar O... Tava crachado Não confio, pô Mano, pra você ter ideia Quando eu jogo jogos que tem slot de salvamento Eu faço três saves No mínimo dois Na entidade aqui Porque eu não confio A maioria A maioria fica bugado Então, tipo assim Pô, com certeza Deve ter salvado no auto-save Mas, tipo, se crachar Adeus Eu só tenho esse slot de save Então, sei lá Eu não acho isso da hora Ela me resgatou do Império Embraca E me arrastou até o outro lado da galáxia É, já passaram por muita coisa juntos É verdade Faz muito tempo que eu não a vejo Pera, o que eu tenho que fazer agora? Como é a sensação de voltar pra Mantes? Boa Tô pensando em preparar o Curry de peixe pura A cozinha tá em melhores condições Que o resto da nave, garoto É, ela não viu muita ação Desde que você partiu Você fala isso pra mim? Os temperos nem saíram do lugar Você chegou a cozinhar alguma coisa Aí tu entra no lugar da sua Você fica lá? Pois é, mano Eu não sou nem metade do cozinheiro Que você é, Cris E talvez apenas Três quartos do piloto Muito gentil Mas assim que der Eu vou preparar uma travessa Do grande mexidão da vovó Pailo Meu prato favorito Mal posso esperar Bora Tem que vir aqui, né? Vamos viajar Deve ser bom voltar à cabine Depois de tanto tempo É, ótimo Eu tô me acostumando de novo Nunca fui à Jedda A gente tá indo pra cidade? Não Até onde eu sei A série se escondeu no deserto Com uns erimitas esquisitos Chamados anacoretas Ela podia ter escolhido Um culto mais alegrinho Recebendo um sinal de Jedda É a série Eu avisei que a gente tava indo visitar Deixa eu passar pro holoprojetor Tchau comigo Cadê? Aqui? Nossa, aqui no ambiente hiperfechado O jogo tá muito mais fluido Chegou a FMS Fica diferente Meu Deus do anime Vou usar sua nave aqui Em segurança Então como vou encontrar vocês? A Mestre Yonda arranjou alguém Que guiará vocês até nós Espera, ela vai enviar outra pessoa? Eu irei transmitir as coordenadas Para o seu piloto Ixi Certo, recebidas Desembarquem com cuidado Patrulhas imperiais foram avistadas No deserto Valeu por avisar É só o cara do Mortal Kombat? Nossa, parece ser muito Que o BD é debochado Como ele acende Realmente não tem save manual nenhum Só meditando Mesmo que estivesse no bagulho de meditar Você selecionar Aqui um slot Slot, dois, slot, três Não parece o BD é debochado Não, mas é que Ele tá com Uma viseirinha que eu coloquei Aí ele fica Com só metade do olho aparecendo Entendeu? Aí parece que ele tá te julgando E é debochado Sabe quando você olha assim Para a pessoa? Sabe? Parece que ele tá olhando assim Não, não imagine Um robô fêmea Um robô fêmea A BD Bonita demais É o nome dela Espera aí E eu caio Isso deveria ter pelo menos Slot save, por exemplo Mas alguém quer jogar esse jogo no PC Não vai ter como jogar Isso é verdade Você tem um ponto Muito pontuado Você tem um bom ponto Hora de subir Você segura BD Se a pessoa Quiser jogar duas pessoas Não dá Isso é estranho mesmo Melhor ter cuidado Quem divide PCC lá Com o irmão Que se fode É Só usar duas contas De Steam diferente Ah, mas aí Era só ter um slot De save É mais fácil, né? Até porque Para você usar duas contas De Steam diferente Você vai ter que Compartilhar a biblioteca De uma conta com a outra Entendam? Ele chama Não, ele chama de BD Não é BB Ele vai ter que Compartilhar a biblioteca É uma merda Entendam? Vamos conferir Nossa, sem escrita Do spa Como que tá o controle Do jogo? Tô normal Caralho, a cabeça Vou passar a D Gente, mas eu espero vocês É, tem que ficar Logando e deslogando Toda vida Tipo, isso é muito ruim Era só ter um slot De save E tipo assim Isso é muito preocupante Porque eu vou te dar Um exemplo Eu sempre dou esse exemplo Porque esse exemplo Ele é Me marcou muito Que foi no Cyberpunk O Cyberpunk Ele tinha slot de save E o Leon Do Leon e da Nilce Do Cadê a Chave Ele jogou Cyberpunk Ele testou E ele tava jogando Na época que o jogo saiu E aí ele foi jogar Uma missão Que ele tinha que falar Com uma senhora Que ficava dentro De uma casa É uma senhora lá Que dá várias quests Pra você E aí quando você entra É meio que no fundo Da casa Lá do estabelecimento E aí ela tá sentada Na mesa dela Meio que do escritório E ela tá sentada Na cadeira E tem um segundo andar E aí E a quest Da personagem Ela tá Falou, meteoro Boa noite A quest da personagem Ela O target É no meio Da testa dela É tipo Na cabeça dela É onde eles colocaram O target Da personagem E aí o que que acontece É A boneca Ficou bugada Em vez dela ficar sentada E dava pra ver A cabeça dela A boneca ficou A cabeça dela aqui A cabeça dela tava No meio Do andar de baixo E do Do segundo andar Entendeu Então a cabeça dela Ficou entre O chão E o teto Ou seja Não dava pra ele Ter o target Da cabeça da personagem De jeito nenhum E ele já tinha jogado Por um bom tempo Ou seja Ele perdeu o save Do jogo Ele perdeu E tipo assim Não importa Se o jogo Tivesse dado Autosave Ou não Era só Ele tinha save Era só ele ter Um save Num slot Antes E um save Depois Tá ligado Então tipo assim A cabeça Da personagem Ficou bugada No meio Da parede E ele não conseguiu Continuar a quest E ele teve que parar De jogar naquele save E começar tudo de novo E ele já tinha jogado Há muito tempo Entendeu Ele já tava jogando Há muito tempo E ele literalmente Perdeu o save dele inteiro Então tipo assim Eu acho Isso é um problema Por mais que isso tenha no 1 Eu não lembro Eu joguei há muito tempo Por mais que eu falaram Que isso tenha no 1 Isso é um problema básico É no Ori Ori and the Blind Forest A primeira vez que eu joguei Eu caí num buraco Que eu só conseguia sair Se eu tivesse uma certa skill lá E adivinha Eu não tinha Eu tinha jogado Por umas 7 horas de jogo Eu perdi meu save inteiro Eu fiquei tão puta Que eu desistir de jogar Eu só vim jogar o Ori Quando veio sair o 2 Eu rejoguei o 1 E aí na hora Eu lembro que na hora Que eu entrei no buraco Eu falei Foi aqui que eu entrei no buraco Eu entrei nesse buraco Eu não conseguia sair Porque eu não tinha Uma skill específica E aí eu não conseguia sair Eu perdi meu save inteiro Então tipo assim Cara É básico Talvez é uma coisa Que a pessoa não queira fazer Por N motivos Mas você não Mano Você não pode fazer Você não pode deixar de fazer Slot de save Numa coisa Que pode bugar Que pode crachar Que pode dar problema Que alguém pode cair num buraco Sem ter uma skill Você tem que pensar em tudo Então slot de save Pra mim É o básico de um jogo Tá ligado? É a skill do triple jump É algo básico do jogo Tá ligado? Então Vou te dar um exemplo Eu tô fazendo essa quest aqui E aí O meu personagem Ele bugou Dentro de uma pedra E ele entrou E o autosave foi ali E aí eu vou ficar Pra sempre Caindo Eu buguei dentro da pedra Eu vou ficar pra sempre Caindo dentro da pedra Não que isso vai acontecer Mas imagina só E não tem slot de save Eu perdi meu save Obrigada, Nicos Eu perdi meu save Entendeu? Afinal É praticamente impossível Ter um jogo Que não tenha bug Mesmo que a empresa Seja foda dos caralhos Exato E tipo assim Mesmo que seja um jogo Perfeito E que não tenha bug Eu tô aqui jogando E o jogo depende De ter conexão online Aí eu tô com a conexão online E eu caio em um lugar E meu boneco fica parado lá E aí Aí foi o problema Da minha conexão E não o problema do jogo Entendeu? Pior que não O jogo da IK Já joguei o primeiro Jogo na Já buguei O primeiro jogo na parede E tomei IK Então Mas eu não tô falando Especificamente só desse jogo Eu tô dando um exemplo De um jogo Que não tem Slot de save E qualquer coisa Poderia acontecer E eu poderia perder O meu save Entendeu? Não necessariamente Que nesse jogo Vai acontecer isso Eu tô dando um exemplo Só, mano Mesmo que a empresa Seja foda As empresas Mais Estão fazendo Jogo bugado Então, tipo assim Isso é um detalhe Que, por exemplo Várias pessoas Não conseguem jogar No mesmo save Não dá pra fazer isso Qualquer coisa Pode bugar E você pode perder O autosave O autosave Pode ser que não funcione O típico O típico Jogo single player Que precisa de conexão Com a internet É Aí você precisa Da conexão Com a internet Você cai Você tá passando Lá Sua internet cai E você fica bugado Lá no lugar E quando você volta Você perdeu seu save Então, tipo assim É foda, velho Não é tão simples assim Tá ligado? Tipo, pode ser um detalhe Meio Pode ser um detalhe Meio bobo Mas é um detalhe Que faz falta Sabe? Ainda mais Um jogo custando 300 reais Um jogo que custa 300 reais E não tem Não tem isso O autosave Ele tem que funcionar Muito bem Então, tipo assim E esse jogo Ele já tá Todo mal otimizado Sério Se o jogo Já tá mal otimizado O autosave Ele vai dar problema Em algum momento Tá ligado? Ai O autosave É o de menos Nem faz sentido O jogo pra PC Mídia digital Custar o mesmo Que um jogo Pra console Parece que virou modo Lançar jogo incompleto Mas virou Virou Tá Aqui aonde eu tava vindo E eu fui comida É moda Desde antes do cyberpunk É moda Ai 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 Que que é isso? Tudo bem? Dá pra mudar A cor do sabre Nesse? Dá Deixa eu conferir Menina, o cara ia construir A barbearia dele Na calçada Os vizinhos denunciaram Ele teve que demolir Era O que? Meu Deus O FPS Isso é uma mão? A calçada lá Nem bem de boas iam construir uma barbearia. Mano, não sei onde é que eu tenho que ir. Não derruba isso não, mano. Vai vir um T5 agora. Minha gente está de Mecobronia. Vixe, hein. Pessoal, ela está falando aí que é a Clara, hein. É, eu estou muito braço, ela está tiro nesse aqui. Vem o que, hein. Meu Deus, a Brony aí, ó. Você não queria tanto ela, tá? E veio para você. Parabéns. Quero que você se divirta muito com essa filha da puta. Você já tentou jogar, Samuel? Você nem quis. Eu só vejo o povo pegando o X5 que quer. E eu aqui com a Cília e uma Clara, sendo que estou rodando atrás da remake da Bailu. É, eu estou com esse feeling. Sei lá, eu fico meio triste porque... Sei lá, mano. Eu peguei duas bonecas dessas e eu vejo muita gente pegando os bonecos que quer. Obviamente que eu tenho muita gente que não está pegando os bonecos que quer também. Mas aí você fica meio tipo... Caralho, mano. Eu sou o único fracassado que não está pegando os bonecos, tá ligado? Eu tentei jogar a guinchinha a fim, se não gostei. Então, mas por que você não tenta o Star Ray? O Star Ray é um jogo diferente, é um modo de jogo diferente, tá ligado? Não é o mesmo jogo, não é a mesma coisa. Cara, eu estou meio perdida. Tipo, até meus amigos, um abriu o jogo, rodou e pegou a que queria e já desinstalou e eu aqui jogando. É meio merda, né? Dá um desânimo. Eu fiquei bem desanimada depois de ter pegado a menina lá. Deixa eu mudar a cor dele. Ele tem sombra nos olhos agora. Dela, dela, isso. Gostou da cara nova? Dela, eu falei errada. Não erro os pronomes dela. Foi mal, não? Desculpa. Ah. Não, eu gosto de branco. Pronto para exibir o visual novo, amigão. É, tem entolação, meu. É de graça. Se você não gostar, para. Eu comprei perninhas novas para ela, né? Olha, é um sapatinho redonto. Um sapatinho redonto. Tomara que venha só a clara para o Samuel. Oxi, se ele gostar. Oi, potato, mano. O menino está bêbado. Está doida, moleque. Ah, a cor era para o menino, não é para ele. O que importa é eliminar o mesmo que você quer, hein? Você acha que vai ser fácil assim? Isso! Ah, imperiais. Parece bem machucado. Ah! 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 Ainda bem que tinha um save aqui, velho. Deixa eu ver a força. Aumenta a quantidade de tempo em que os inimigos atacam uns aos outros. Não. Isso aqui é legal. Não tem um skill. Bom, salvou, né? Descansei, salvou. Bom. E aí E aí E aí